Oi, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, maravilhoso! Tô aqui na luta, né? Que quem tá dando pra vocês verem aí, né? Gente, quinta-feira, né? Aí, véspera de Páscoa, né, gente? Porque eu nem sabia disso, misericórdia. Só vim saber hoje porque o Bruno me chamou pra ir comprar um peixe e um ovo da Páscoa. Gente do céu, o que é isso? Aí, agora, né, gente? Lógico que eu tô sabendo. Fui fazer o quê? Fui fazer o quê? Primeiro ir pra academia, né? Com esse look maravilhoso aí que hoje eu tive recebido aí, graças a Deus. Treinei bastante hoje, treinei bumbum, né? Tô no jejum metabólico, tá, gente? O jejum é isso, a base de caldo de ossos, a base de suco verde, tá? Água de coco, café turbinado. Então, essas coisas que eu tô tomando aí nesse jejum metabólico, tá, gente? Só agradecer muito a Deus por mais um dia. Agradecer a todos. Graças a Deus, foi muito bom. O dia tá sendo muito bom, graças a Deus. Superação, foco, né? Determinação, gente. Não é fácil, mas a gente tá aqui justamente pra isso. Pra fazer a diferença, né? E eu tô aí com a minha personal pegando pesado. Não é brincadeira, gente. Pensa numa personal que bota pra pegar pesado essa daí, né? Eu sempre treinei sozinha, mas eu nunca treinava pesado. E, tipo, não treinava assim tão forçado, né, gente? E agora eu tô treinando forçado mesmo aí, pesado mesmo com a personal, né? Aí é eu mostrando o lookzinho, fazendo o meu miguezinho, né, gente? Porque eu tenho que fazer esses miguezinho, né? Que eu sou enxerida, gaiata, né, gente? Aí é eu mostrando aí o meu lookzinho. Graças a Deus. Pense no look apaixonante. Esse, né, gente? Não quero guerra com ninguém, gente. Com ninguém, com ninguém. Se inscreve no canal e compartilha.